Bem-vindos ao Budag Nerd! Hoje eu vou trazer pra vocês as séries e os filmes mais aguardados do mês de setembro. Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Galera, a gente separou aqui os filmes e séries que a gente tá esperando mais pro mês de setembro. Então vamos lá! E no dia 1º de setembro tem The Promised Neverland, primeira temporada na Netflix. E esse aqui é um dos grandes anúncios aqui de anime do ano, né? A gente não costuma muito anunciar animes e nem fazer vídeos sobre animes, mas a gente tá cada vez mais interessado aqui nesse mundo, né? E essa aqui é uma narrativa bem forte. Vai contar ali a história de algumas crianças que estão morando ali num orfanato com uma mulher que eles chamam de mamãe. E depois que algumas delas começam a ir pra lares adotivos ali, as crianças começam a investigar ali umas situações e elas começam a fazer descobertas sinistras. E no dia 4 vai estrear a segunda temporada de The Boys na Amazon Prime Video. A gente já começou a assistir aqui a primeira temporada e eu vou te dizer que o humor ácido da série me agradou bastante. Essa série é que ela mostra alguns super-heróis bem mal intencionados ali. Eles abusam um monte dos poderes deles. Mas tem uma equipe da CIA que ela é treinada ali pra controlar esses super-heróis, vigiar o trabalho deles e verificar o surgimento de novos heróis. E tudo isso com a ideia de proteger a população. Assim, essa série é uma viagem. E no dia 4 vai estrear Away, primeira temporada na Netflix. Aqui a astronauta Emma comanda uma expedição pra Marte. Mas quando ela vai, ela acaba tendo que deixar o marido e a filha na Terra. E óbvio que isso gera ali um conflito enorme na mente da Emma, né? Eu achei bem interessante o trailer e eu adoro a Hillary Swank. No dia 4 vai estrear Doom Patrol, a segunda temporada no HBO. E o Doom Patrol tem uma série de super-heróis ali da DC. Tem a Crazy Jane, a Mulher Elástica, o Homem Negativo, o Homem Robô e o Ciborgue. Eu ainda não assisti, mas eu fiquei bem curiosa pra ver se é legal. A gente já tinha anunciado essa série meses atrás, quando ela entrou pro catálogo do DC Universe. Só que a série chega agora no Brasil pela HBO. E no dia 14 vai estrear The Third Day, primeira temporada no HBO. E essa é uma série com um trailer bem esquisito, bem diferente, que parecia ser bem interessante. A trama é que ela vai contar a história do Sam, que é um homem que se muda ali pra uma ilha e os habitantes do lugar, eles não são muito receptivos ali com o pessoal que chega. Aí a Ellen, ela vai pra esse vilarejo, em busca ali de respostas e algumas tretas ali da vida dela. Mas quando ela chega, acaba provocando um auê ali no lugar. E no elenco tem o Jude Law e a Naomi Harris. No dia 17 tem a primeira temporada de Dragon's Dogma, na Netflix. A gente tá muito no hype do Dragon's Dogma. Esse aqui é um anime inspirado no jogo, que vai contar a história do Ethan. E volta a vida como um ressurgido, pra se vingar do dragão que destruiu a vida dele. E a cada batalha dele, ele fica mais distante da humanidade dele. Pra quem quer conferir um pouco do game, a gente tem live dele aqui no canal. No dia 18 vai ser a Wretched, primeira temporada na Netflix. Essa história se passa em 1947. E vai contar uma história sinistra sobre a Mildred Wretched, que começa a trabalhar como enfermeira num hospital psiquiátrico. Mas por trás ali dessa aparência impecável dela, cresce-lhe uma alma sombria. E aos poucos ela vai se tornando um monstro. Essa personagem já apareceu no cinema nos anos 70, no filme Um Estranho no Ninho. Eu fiquei bem empolgada com a produção aí da Netflix. No elenco aqui vai ter a Sarah Paulson, Cynthia Nixon e a Sharon Stone. No dia 27 vai estrear a quarta temporada de Fargo, na Fox. Tá aqui uma série que eu tô há tempos pra assistir e eu nunca parei pra ver. Chega o momento de me dedicar e assistir todas as temporadas. A série ela conta a história do Lorne Malvo, que chega na cidade de Bemdi. E com a malícia, a violência, ele começa a influenciar a população e principalmente o vendedor Lester. Mas ali os policiais Molly e Gus, eles começam a investigar os crimes ali que tão rolando na cidade e começam a ligar tudo isso ao Lorne Malvo e ao Lester. E agora eu vou trazer pra vocês três filmes que eu separei desse mês, que eu acho que vão ser bem legais. No dia 4 vai estrear Mulan. E esse filme vai estrear na Disney Plus nos Estados Unidos nesse dia. Mas a Disney Plus só vai ser disponibilizado aqui no Brasil no dia 17 de novembro. E esse é um dos filmes que eu tô mais aguardando nesse ano. Vai ser muito legal aqui ver a Mulan como uma mulher forte ali, lutando pelo que ela acredita. No dia 16 vai estrear O Diabo de Cada Dia na Netflix. E esse aqui é um filme com um elenco bem conhecido. Tem o Tom Holland, Bill Skarsgård, Jason Clarke, Sebastian Stan, Robert Pattinson. E essa história aqui acompanha diversos personagens bem esquisitos aqui. Numa época entre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. Cada um deles aqui foi afetado pela guerra de uma maneira ali, cada uma diferente do outro. E entre os personagens tem um veterano de guerra que tá perturbado, um casal de serial killers e um falso pastor. Esse suspense, assim ó, pelo trailer, parece ser bem legal. E no dia 23 de setembro vai estrear Enola Holmes na Netflix. E esse filme é que vai narrar as aventuras da irmã mais nova do Sherlock Holmes, que é a Enola. A mãe dela some no aniversário de 16 anos que ela faz. Aí ela vai procurar ajuda dos irmãos mais velhos pra procurar a mãe. Mas eles não tão ali muito afim, muito dispostos ali a ajudar. E aí resolvem colocá-la no internato. Daí ela se revolta, foge pra Londres pra tentar encontrar a mãe. Esse elenco aqui também é bem conhecido. Quem faz Enola é a Millie Bob Brown, o Sherlock Holmes é o Henry Cavill. E no elenco também tem o Sam Claflin, tem a Helena Bohan Carter, Fiona Shaw e por aí vai. E aí, pessoal, desses filmes e séries desse mês, qual que vocês curtiram mais? Comentem aqui embaixo pra eu saber, deem um like nesse vídeo e até a próxima!